Pena, vinha, que hora é essa? Segura-se, não escorrega Costa na pica, costa na pica Abaixando xereca Trava gostosa, abaixando xereca Gruta por cima, abaixando xereca A menina gosta dessa Segura, segura-se, não escorrega Escorregou abaixo Pega, pega, pega Pega, pega, pega Aralho, pega, pega Toma pica, pereleca Toma pica, pereleca Pica de 4 empim no cu Fota tudo, garotão Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Pena, vinha, que hora é essa? Segura-se, não escorrega Costa na pica, costa na pica Costa na pica, abaixando xereca Trava gostosa, abaixando xereca Gruta por cima, abaixando xereca A menina gosta dessa Segura, segura-se, não escorrega Escorregou abaixo e pega Pega, pega Pega, pega Pega, pereleca Aralho, pega Toma pica, pega Toma pica, pereleca Pica de 4 empim no cu Fota tudo, garotão Fota tudo, garotão Fota tudo, garotão Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Ativou o modo putão das arábias, né?